A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Era Uma Vez nesta noite. Tudo pode acontecer. À vossa frente estão seis aquários. Três deles têm as maiores fobias da Isilda. Ai, meu Deus. Três de outros têm as maiores fobias do Adon. Preparados para enfrentá-las? Tudo isto de olhos vendados. Podem colocar os óculos, vão ter ali os seus óculos. Podem colocar, eu vou dando algumas pistas, estejam atentos àquilo que eu for dizendo. É fundamental que o façam. Vamos a isto? Bom, está preparado? Mas eu não consigo ver nada. Pois eu também não vejo nada. Isilda, eu ajudo. Está aqui à sua frente, Isilda, o primeiro aquário. E diz a pista... Socorro! Era uma vez... Eu tenho um filho de oito anos, meu Deus, é tão pequenino. E ela está a ver, ela está a ver. Isilda, deixa-me só ajeitar o teu cabelo, para ficar ainda mais bonita. Já está, já está. Vamos a isto. Era uma vez, um ser encantado, felpudo... Ai, Deus... E solitário. Ai, ai, ai. Isilda, está à tua frente. Tens 15 segundos para adivinhar, a partir de... Agora, tempo! Posso adivinhar só, sem... Não, tens de pôr a mão. Coloca a mão. Vai, sem medo, Isilda. Mete a mão. Vai, vai. Ponha, ponha. Vai, Isilda. Vai. Vai. Ai, Isilda. Isso é um creme. Ai, meu Deus. Acabou o tempo, Isilda. Era o que, Isilda? Ui. Bom, ah... Não era, não era. Não sabes, Isilda. Nem sequer tocaste. Mas eu senti qualquer coisa. Zero. Zero pontos. Vamos a isto, Dom. Está aqui à tua frente o aquário e diz-vos a pista. O tempo passava, o tédio se instalava. Ui. Ui. Tempo. Está à sua frente. Coloca a mão. Qual é a cena? É, coloca a mão e adivinha o que é. Ai, meu Deus. Ai. Ah. Me enervai-me. É impossível. Você adivinhou o tempo. Adivinhou o tempo. Não adivinhou, não adivinhou. Adivinhasse. Isilda, é a tua vez. Deus. O aquário está aqui. Aí. Vou destapá-lo agora. E diz a pista. Aos poucos e poucos, definhava. Tempo. Ah. Cuidado, Isilda. Vamos lá para dentro, Isilda. Vamos a isto, Isilda. David, juro, eu não consigo. Cuidado, Isilda. Cuidado. Mete lá as mãos. Vai. Então, Isilda. Era colocar as mãos lá dentro, Isilda. Terminou o tempo. Ah, muito bem. Correu bem. Correu bem. Correu bem. Correu muito bem, Isilda. Respira fundo. Muito pouco. Posso adivinhar. Não, queres adivinhar? Diz lá. Diz lá, baratas. Baratas. Eram baratas, não eram. Eram, eram. Não eram, não eram. Vamos ao teu aquário, Dom. Diz assim. Em casa, casinha, grande ou pequenina, se resguardava. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas eu estou a tremer, meu. Está no canto. Tempo. No canto? Está no canto? Está no canto. Ah, não vou para o canto. Qual canto? Vai para o canto. É uma aranha. Não é uma aranha. Não é barata. Ai, cara, não. Não, parou. Quase que eu falo. Estava em direita. Qual canto? Qual canto? Olha aqui. Olha aqui. Não, não. Não vou colocar a mão. É duro. É duro, mas terminou o tempo. É um caranguejo. Eu deixo os caranguejos. Não é um caranguejo. E Isilda. Vem para aqui, Isilda. Ah, não. E diz assim. Até um dia, receber uma visita familiar e peluda. Isilda, 15 segundos. Mão no aquário. Tempo. Ah, não dá. Não dá. Não dá. Agora, Isilda. Terminou o tempo, Isilda. Está tudo bem? Então, vamos ao último aquário. Já não tinha sido o último ali, não? Diz a pista. A ceia. A ceia. Juntaram-se. E o veganismo, adotaram. O veganismo? É. Tempo. Ah, mano. Que coisa mais sensacional. Ai, que sensação horrível. Ai, caramba. Não, 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 não. Ai, é gerador. Não, não, não. É uma cobra, é uma cobra. Não. Não, 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 não. Não, não, não dá, mas não dá. Não dá, meu coração não vai. Mas terminou o tempo, terminou o tempo. É uma cobra? Não era uma cobra, Dom. Vamos ao último aquário, Dom. Não, última coisa, não fui aqui. Ai, não, vai aqui. Não, não, não é, não. Não, não, não é, não, não. Fonda a mão, bem metida. Não, 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 não. Não, não é, não, não. Ai, caralho, essas minhas... Ai, caralho, um cão. Não, 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 Jesus amado. Me ajuda, pai. Ah! Não, 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 não. Estou passando mal, David, David, David. Estou passando mal, mano. Estou passando mal. Não, não, parou, 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 mas vou desmanhar aqui. E viram o tempo. Podem tirar os óculos, podem ver onde é que colocaram as mãos. Meu Deus do céu, mano. Num vestido, baratas falsas, os nossos geckos. O que é isso? Isso é o nome disso? Estas tartarugas. Quê? Geckos. Tartarugas. E uma... Uma ampouna. Este é o quê, mano? Este é um gajo do esporte, mano. Respirem, já nos encontramos aqui a pouco. Foi este. O Era Uma Vez desta noite. O Era Uma Vez desta noite.